Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina no dia 31 de agosto o prazo para sacar o abono salarial. O governo divulgou a lista dos trabalhadores que ainda não retiraram o dinheiro. Vamos falar ao vivo com Paola De Hort, que tem os detalhes para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. Pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer lembrou que os trabalhadores que quiserem saber se têm direito ao abono podem consultar o site do Ministério do Trabalho. Até agora, um milhão de pessoas ainda não sacaram o abono salarial, que é num valor do salário mínimo, que é de R$ 880. Como você disse, o prazo termina na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, e caso esse valor não seja sacado, eles retornam ao fundo de amparo ao trabalhador. O trabalhador que quiser saber se tem direito ao abono pode acessar o Ministério do Trabalho pelo site abonosalarial.mte.gov.br. Lá ele vai ter que inserir o seu estado, seu município, o número do PIS e saber se tem direito a esse abono. E, Renata, nesse momento, o presidente em exercício Michel Temer está reunido com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Também participam dessa reunião o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Echegoem, e o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. O tema dessa reunião é a segurança no estado do Rio Grande do Sul, já que durante a última semana uma onda de violência tomou conta da região metropolitana de Porto Alegre. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Os investimentos no país voltaram a crescer, segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Vamos ver os números aqui no telão. A alta no segundo trimestre de 2016 foi de 0,38% em relação ao primeiro trimestre deste ano. Os investimentos na construção civil aumentaram 0,5%. Já em máquinas e equipamentos, o avanço foi de 11,72%. Esse indicador antecipa os resultados do PIB e o Produto Interno Bruto. Se essa alta se confirmar, deve ser interrompida uma sequência de queda dos investimentos do país, que durou três trimestres consecutivos. E foi anunciada uma linha de crédito do BNDES no valor de R$ 5 bilhões para socorrer empresas em dificuldades. Vamos ver na reportagem. Serão duas novas linhas de financiamento do BNDES. A primeira voltada para a compra de ativos, que são bens de valor que as empresas possuem. Serão R$ 5 bilhões até 2017. E os ativos poderão ser comprados de empresas em recuperação judicial ou em crise e com dificuldade de conseguir crédito. A ideia é transferir esses ativos de empresas em dificuldades para empresas que possam empregá-los na atividade produtiva, contribuindo para a geração de empregos e a geração de renda no Brasil. O BNDES poderá financiar até 100% dos bens, que podem ser imóveis, estabelecimentos comerciais, equipamentos e direitos de propriedade intelectual pelo prazo de até 10 anos. O ministro do Planejamento garante que não haverá nenhum tipo de aporte do Tesouro Nacional. São iniciativas que o BNDES fará com os recursos que ele já tem disponíveis na instituição e que não haverá nenhum tipo de equalização nem aporte de recursos do Tesouro Nacional. A outra linha de financiamento é para capital de giro de empresas. Essa é uma linha que já existe no banco, mas que vai receber mais R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões para somar um total de R$ 10 bilhões com prazo prorrogado para o final de 2017. As taxas de financiamento dessa linha também diminuíram. Por exemplo, para micro e pequenas empresas, a taxa no início do ano era de 11,59% ao ano e agora é de 9,5% ao ano. Esse programa é um programa de capital de giro com prazo de 5 anos, é um recurso que não existe disponível no mercado. A nossa intenção exatamente é atuar onde o mercado não está atuando. O objetivo das duas linhas, segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, é aumentar a produção e o emprego no país. A nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre desse ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos. E uma correção, agora há pouco nós falamos de um indicador do IPEA que deve confirmar, que deve interromper uma sequência de queda dos investimentos do país que durou 10 trimestres e não 3 trimestres, como eu havia informado. Os profissionais do programa Mais Médicos vão poder permanecer mais 3 anos nos municípios onde estão trabalhando. Vamos falar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que tem as informações para a gente. Vai, Gabriela? Renata, é isso mesmo. A medida provisória que prevê essa ampliação do tempo de permanência dos profissionais do Mais Médicos nos municípios atendidos pelo programa foi aprovada esta semana pelo Senado e segue agora para a sanção da Presidência da República. Criado em 2013, o Mais Médicos ampliou o atendimento da atenção básica para as regiões com carência de profissionais. Atualmente, o programa...